Flávio Bilic, no YouTube. Mensageiro Celestial, conheça a história de São Calixto I, um dos papas mais influentes da Igreja Católica. Nascido no século II, Calixto teve uma vida repleta de desafios e momentos marcantes. Inicialmente, ele era um escravo na Roma Antiga, até ser exilado para Sardenha. Após algum tempo, o Papa Zeferino reconheceu o potencial de Calixto e o chamou de volta a Roma. Nessa cidade, ele foi encarregado do cuidado dos cemitérios da Igreja. Logo, um pequeno cemitério na Via Ápia recebeu seu nome e sua dedicação. O Papa Calixto I foi conhecido por defender fervorosamente a doutrina da Igreja, enfrentando perseguições e oposições. Sua coragem e fé inabaláveis lhe renderam o título de mártir. Ele deu sua vida pelo que acreditava, tornando-se um exemplo de devoção e comprometimento. Hoje, a história de São Calixto I continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua jornada de superação e sua dedicação ao serviço religioso são um lembrete de que a fé pode nos guiar diante dos desafios. A vida de São Calixto I nos convida a refletir sobre a importância de cuidar dos cemitérios da Igreja e respeitar a memória daqueles que partiram. Seu legado se mantém vivo e nos inspira a seguir em frente, fortalecendo nossa fé e nossa devoção. Oração viva! Oração de São Calixto Concedem-nos, Senhor, pela intercessão de São Calixto, Papa e Mártir, a graça de sermos sempre muito firmes na defesa da verdade cristã e as graças que ardentemente vos pedimos. Por Cristo, nosso Senhor! Amém! Inscreva-se, dê seu like se você curtiu e compartilhe. Mensageiro Celestial Fim